Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês Sinto muito por não ter feito para vocês verem as pamonhas, gente, olha eu estou esquentando aqui As pamonhas que eu fiz do nosso milho aqui do refúgio, gente, foguinho aceso Aí eu fiz a pamonha lá na cidade, aqui estão minhas panelinhas, ó Gente, aqui é tudo no improvisado, essas latas aí estão com pó de serra para com mais facilidade acender o fogo Aí aqui nós já fizemos um cafezinho, meu amor fez um café e a gente já tomou E o tempo, gente, olha, está querendo chover O tempo está mudando para chuva, a cachorrada hoje amanheceu o dia aqui no refúgio, bem longe do refúgio Mal clareou, os cachorros já sumiram todo mundo e a gente chamando a galera toda Mas voltaram, estavam caçando, agora o que eles estavam caçando eu não sei Diz o Zé que qualquer dia desses vai chegar com a onça aqui puxando pelo pescoço para ela vir me pedir desculpa por ter me assustado Mas é brincadeira, gente Está ali, ó, hoje a gente vai mexer aqui na cabana, né, meu amor? O que você vai fazer aí? Dá um bom dia aí do alto Oi, pessoal, pessoal, estou aqui hoje, estou mexendo a parte do telhado, fazer as tesouras, né? Vai fazer as tesouras da cabana, gente É, pessoal, porque chove muito aqui em cabana dos sonhos, que no nosso refúgio chove bastante Aí, gente, tem uns milhozinhos pequenos que foi feito da... foi tirado aqui da parte de baixo, a parte de cima lá Nós colhemos todo o milho, já levamos para lá, fizemos pamonha, bolo, curau Eu fiz lá na cidade E aqui, ó, já colhi uma abóbora madurinha, né? Quero mandar um beijo todo especial para a irmã Lourdes, que ela sempre pede para mim mandar uma abóbora para ela E aí, irmã Lourdes, se não fosse tão longe, a senhora podia vir aqui comer abóbora mesmo Né, irmã Lourdes sempre está mandando um abraço aí Gente, são muitas pessoas que têm me seguido, que têm aí comentado, né? Muitas pessoas, muitos canais Que eu seria injusta falar de uns e não falar dos outros Então, quero mandar um abraço todo especial aí para todos que deixam lá comentário Ó, olha a galera, tá vendo? Já foram lá na mina Já chega aqui, ó Fazendo a festa Os cachorros, eles gostam de estar aqui A alegria deles é estar nesse lugar Olha só Eles brincam, eles correm Então, aqui, olha como que está, gente A gente chegou ontem à noite, ó, mas está tão bonito Hoje não tem nenhuma flor aberta Porque o sol, não está tendo sol Mas olha que lindeza que está esse canteiro Olha que maravilha Aí lá está a nossa roça Lá está bonito, os pés de coco pegaram E as plantas cada vez mais lindas aqui no refúgio Olha que lindo que está meu pé de buganville, gente Esse pé de hibisco roxo Olha a saúde dessa planta aqui, ó Que eu esterquei aqui com pó de osso, carvão Então, estou fazendo esse vídeo rapidinho aqui Só para mostrar para vocês, né? Vocês já estão mais do que acostumados aqui Então, o nosso café da manhã hoje vai ser a pamonha E eu não poderia deixar, né? De fazer aqui para vocês verem Gente, essa lona a gente põe aqui Porque quando a chuva vem de vento Não molha aqui dentro Então, o nosso refúgio, ó Aqui a gente traz uma caixa com carne Bacon, linguiça No gelo Tudo no gelo ali, né? Aqui é a minha bancada Onde eu coloco as panelas As coisas Penduro algumas coisas aí, ó Aqui são onde eu guardo as coisas E a gente colocou essa lona aqui também Para não molhar Então, é bem aconchegante Aqui não molha A lenha fica toda guardada aqui Armazenada Porque é o nosso gás, né? Aí eu sempre vou deixando algumas lenhas aqui, ó Assim, por quê? Porque ela seca Então, a nossa pamonha com certeza já está quentinha E eu tinha que fazer isso aqui Para mostrar para vocês, né? Deixa eu pegar um garfinho aqui A pamonha eu costumo congelar ela Quando a gente faz bastante A gente congela E daí você bota a água para ferver E depois você joga a pamonha dentro É como se você tivesse feito ela naquela hora, olha E ela fica gostosa Então, aqui eu fiz pamonha de sal e pamonha de doce Já levei lá para os meus velhos Ontem à noite, a hora que nós chegou Já fomos direto lá Levei uma pamonhinha para eles Lá no ano novo eu fiz bolo Fiz curau Então, o nosso milho Rendeu bastante para a gente comer E na parte ali que os milhos é pequenininho Hoje eu vou colher o milho depois E vou estar vendo o que eu vou fazer Se dá para cozinhar Que são as espiguinhas Na terra mais fraca Que choveu muito, molhou muito, né Então, aí eu vou estar colhendo esse milhinho aqui Dos pezinhos pequenos Que as espiguinhas são menores Para estar cozinhando Para estar fazendo um refugadinho Gente, canteiro aqui de verdura não vai Por causa que chove muito Mas olha como está bonitinho Esse cuento E essa salsinha aqui Já dá para temperar uma panela Aí aqui tem alguns pimentões Que eu plantei E é assim, gente Todo mundo está comentando E o mato, olha Esse aqui é mato, gente Cresce muito, muito, muito Porque chove bastante Então, se der um dia de sol hoje Se o tempo não chover Porque já está preparando para chuva Eu vou estar carpindo E as plantas aqui, olha Que lindo que está o meu jardim Certo, pessoal? Então, gente Eu só queria mostrar as pamonhas Para vocês E falar assim Da minha felicidade, né De ver as plantas Cada vez mais lindas Olha Bonito, tá? Tá lindo, lindo, lindo Lindo os canteiros Olha Essa planta aqui Aquela que dá o cacho Bonito De flores, né? Então É isso aí, gente Olha que linda Então, para o lugar Que não tinha nada Quando chegamos aqui Só tinha mato Cipó Já está muito bonito Já está muito Muito legal E hoje meu amor E também falar para vocês Que hoje meu amor Vai estar fazendo ali As tesouras Para cobertura da cabana Ainda tem algumas madeiras Que a gente tem que buscar Nos cachorros brincando Mas é isso aí, pessoal Agora eu vou Tirar essa pamonha aqui E nós vamos tomar Um delicioso café da manhã Primeiro a gente toma Um cafezinho preto, né? Aí a gente Vamos tomar um delicioso café da manhã Aqui Saboreando uma pamonha E eu vou tirar aqui Para vocês verem, tá? Gente Essa daqui É a pamonha salgada Que eu marquei Amarrei ela com a linha, né? E eu não fiz pamonhas grandes, gente Porque O milho assim Não era milho De dar aquelas espigonas gigantes Eu vi uma roça Muito bonita Do meu amigo Joaquim Da pesca Ele vai colher muito milho Gente Pensa numa roça linda Eu sou apaixonada por roça Meu amigo Joaquim Um abraço para você, tá? Deus abençoe sua vida Olha Eu já estou aqui, ó Vou oferecer para vocês Essa pamonha aí Para cada inscrito meu Para cada comentário Que você deixar aí, ó Pena Se eu estivesse aqui Cida vem comigo Creusa Moraes Minha amiga Sussundaba Olha aí, ó Olha que maravilha Olha que coisa mais linda Olha só, gente Isso aqui é privilégio De poucos, né? Uma pamonha na cidade Aí tem Pamonharia Sim, ó Procurar tem Olha que linda, gente Olha que maravilha Essa é a pamonha salgada E aqui temos Pamonha salgada E pamonha doce Então Eu vou deixar vocês aqui Com esse lindo prato de pamonha, ó Que eu vou colocar aqui em cima, né? Porque nós não temos mesa Aqui é tudo improvisado Então enquanto elas dão esfriadinha aqui, ó Pamonha renovou, né? Estava congelada Porque eu fiz isso tem uns três dias E eu queria saborear essa pamonha aqui, ó No nosso refúgio E na nossa cabaninha, gente Que tá ficando muito bonitinha Não, Pingo Tá quente Não pode cheirar não, tá? Depois a mamãe corta E dá pra vocês Gente Meus cachorrinhos Eles têm mania de comer Tudo que a gente come A gente dá um pouquinho pra eles Porque são filhos, né? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo no seu coração E vamos comer pamonha comigo, gente Tchau, pessoal Fiquem todos com Deus Porque agora eu vou tomar o meu café Ó Cafézinho preto Tem leite ali Leite em pó Você quer leite em pó, meu amor? Você quer leite em pó? Não? Então agora nós vamos tomar o nosso café da manhã Porque vamos iniciar os nossos trabalhos aqui Lembrando, gente Que antes de fazer qualquer coisa aqui na cabana A gente lê uma palavra A gente lê um salmo E a gente ora Pra agradecer o nosso Deus Por nos ter trazido pra cá Porque Nós encaramos aí Uma estrada muito Muito perigosa Pra chegar até aqui A gente anda um pouco de asfalto Depois a gente anda um pouco Na estrada de terra, né? É lama É curva É carro São os perigos da estrada E nosso Deus tem nos guardado Tem nos protegido Então Todos os dias A gente tem que agradecer a Deus Pelos livramentos, né? Tem que ter o temor do Senhor No coração Então Gratidão Porque sem Deus Nós não somos nada Né, meu amor? Encerra o vídeo aí Com certeza, né? Com certeza, né? Sem Deus Sem Jesus Não vai, né? Tem que agradecer todo dia, né? No levantar No deitar No levantar, né? Porque o Senhor cuida de nós, né? Então é muito bom A gente estar sempre na presença de Deus Deus à frente de tudo Porque nós sem Ele Nada somos Verdade Sem Deus Não tem essa natureza Se não fosse Deus Não tinha cabana dos sonhos aí Porque Ele tem nos abençoado Nos guardado Nos protegido, né? A gente tem encarado aí Situações bem difíceis aí No meio da mata Aí trabalhando Mas Deus tem nos guardado Então Vai tomar um cafezinho aí Eu ia encerrar o vídeo Antes de Dele Mas eu vou Deixar aqui Ele abrir a pamonha Você quer Uma faca Pra cortar aí a linha? Ele vai abrir aqui A pamonha aqui, gente Ó Essa é a pamonha de doce Então eu vou esperar Pra encerrar o vídeo Depois que ele Falar que ficou boa a pamonha Apesar dela não ter ficado Tão grande, né amor? Que a gente faz umas pamonhas gigantes Mas tá bom Tá quente, ó Olha, gente Coloca aqui na painha Olha aí Olha aí, pessoal Ó Corta aí Gente, eu quero oferecer Pra vocês Meus seguidores Tá bom? Olha que lindo E o cheiro Ó o pingo aí Querendo Pingo também quer Ó, a giga tá Mastigando Ô, paizinho Dá um pedacinho Olha, gente Como que ele fica Se lambendo Deixa o pai dar Deixa friar Tá quente, meu filho Papai dá Mamãe dá pra você Tá bom? Eles gostam Ficou gostosa? Ficou como se tivesse feito na hora Então, pessoal É isso aí Nosso café da manhã Hoje aqui vai ser a base de pamonha E muito obrigado por você que nos acompanha aí Tá? Que Deus abençoe Lembrando que essas pamonhas Foi as pamonhas que eu fiz aqui do nosso milho Mas essa pamonha foi feita lá na cidade Eu queria fazer aqui mostrando pra vocês Mas... Tem gente que faz no pacotinho Mas a mamãe na pá é assim, gente É outro sabor, sabe? É Melhor do que no saquinho, né? Na forma Eu pego o sabor, né? Uhum Tá bom então, né? Uhum Olha aí, ó Quem quer Olha lá, gente, ó Ó Agora eu vou filmar só mais um pouquinho aqui, ó Olha Esfriando, ó Ó Tem como comer? Malu quer também, né, Malu? Sobe Malu Malu não sobe escada Porque Ela tem um probleminha na perninha Eu acho que ela tem medo de subir escada Olha lá, ó Tá gostoso, Pingo? Tá? Tá gostoso, pessoal Essa pamonha tá uma delícia Você quer também, meu filho Se lambendo, gente Ela subiu um degrau da escada Eu acho que ela sobe Gente Tá muito gostoso, pessoal A pamonha da mamãe Tá quente? Tá não Mamãe esfriou Então, pessoal É isso aí, gente É desse jeito Nós, os animais Nesse lugar maravilhoso Que Deus nos deu Um beijo pra você Tchau, pessoal E vamos comer pamonha Tchau, gente Deus abençoe E um beijo pra cada um Cheira no coração Eu amo vocês Lembrando que esse é o canal Vídeo e Arte Com o Cida Bueno Curte, compartilha Deixa o seu joinha Que é muito importante Aqui, ó Ele tá mostrando Isso aqui, gente É castanha do Pará, ó Olha aí, gente Como que é Você conhece castanha do Pará? É isso aí, ó Só que dentro desse coco Aí a gente quebra E tira as castanhinhas, né? Uhum É, mas ela é formada assim Olha Então, pessoal Se inscreve aí no canal Deixa seu joinha Você que chegou de paraquedas aí Agora e tá vendo Esse vídeo Meu, muito obrigado Esse é o canal Vídeo e Arte Com o Cida Bueno Gente, se você quiser me seguir Em outro canal aí Tá, pessoal? Fique à vontade Eu tenho um canal secundário Que é Aparecida Leal Pinturas Tá bom? Aparecida Leal Pinturas E esse canal, gente Eu mudei o nome dele, tá? Eu dei uma mudada no nome dele E ficou assim, ó Cida Bueno, tá? Cida Bueno Tá? Pintando com Cida Bueno Cheiro no coração, gente Deixa aí o seu comentário E Deus abençoe você Um beijo, pessoal Tchau, gente